Só a antropofagia nos une. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To pee or not to pee? That's the question de Como Era Gostoso Meu Francês. Como Era Gostoso Meu Francês é um dos filmes mais icônicos do cinema nacional. A história é sobre a captura de um francês pelos tupinambás, que fazem esse europeu de prisioneiro enquanto ele, por sua vez, tenta achar uma maneira de fugir de ser devorado pela tribo, já que os indígenas pretendem comê-lo pra assim adquirir os seus conhecimentos de artilharia. O que acabou marcando o filme, na verdade, foi o seu trabalho de reconstituição histórica, que transformou a praia de Paraty em um cenário fidedigno do Brasil de 1594. E pra isso, o filme foi todo falado em tupi, manteve a nudez natural dos indígenas e, é claro, explorou os significados da antropofagia que ele aborda. E o Açaíra, Ipiraguaçu, supe! E o Açaíra, Ipiraguaçu, supe! Mais do que explorou, na verdade, eu acho que a gente até pode dizer que ele criou uma síntese perfeita entre a antropofagia literal e a cultural em tela. Caso você não saiba do que eu tô falando, resumidamente, os rituais antropofágicos são o ato de devorar um outro ser humano com o intuito de adquirir a sua coragem, força e sabedoria. Algumas tribos indígenas no Brasil praticavam a antropofagia como parte da sua cultura guerreira, num ritual que deveria ser bem honroso tanto pra quem fazia o banquete como pra quem era devorado. E graças a esse papo de adquirir as habilidades do outro, o conceito depois foi ressignificado pelo movimento modernista, quando o Oswald de Andrade escreve o Manifesto Antropofágico, que eu li um trecho na introdução do vídeo. No manifesto, a ideia é que a cultura brasileira passaria a devorar o que vinha da cultura estrangeira, fosse traços, estéticas ou informações, pra unir a identidade nacional, sempre criando algo totalmente novo e único. E vale falar que o conhecimento da antropofagia literal chegou aos modernistas por meio de um livrinho chamado Duas Viagens ao Brasil, do alemão Hans Staden, que inspirou também o enredo de Como Era Gostoso Meu Francês. Na edição que eu tenho aqui, inclusive, o prefácio escrito pelo Eduardo Bueno sagasmente se chama Como Era Gostoso Hans Staden. Como o nome do livro diz, ele fala das duas vezes em que o explorador alemão foi capturado pelos tupinambás e conviveu com a cultura dos indígenas e registrou seus costumes enquanto aguardava a hora de ser devorado. A diferença desse livro pro filme do Nelson Pereira dos Santos está no fim da história e principalmente no seu ponto de vista. Enquanto o livro do Hans Staden é literalmente o ponto de vista do colonizador, O intuito de Como Era Gostoso Meu Francês estava abraçado à onda da tropicália, que assim como os modernistas também queriam enaltecer a cultura nacional e por isso a gente encontra a história contada do lado dos tupinambás. O próprio título do filme, que é bem marcante, quer nos dizer isso. Como Era Gostoso o Meu Francês. O que faz até um trocadilho com a palavra gostoso, no sentido literal de devorar uma pessoa, e no sexual também, além de evidenciar pra nós o ponto de vista pelo pronome possessivo meu. Eu só tô ressaltando essa coisa do duplo sentido do título, porque ela é brilhantemente tropicalista. Se você, por exemplo, já escutou Você Não Entendi Nada do Caetano Veloso, você pode perceber que ele faz algo bem parecido. Na música ele começa incitando uma presença feminina que cerca o eu lírico. Ela traz a Coca-Cola, anos 80, né? Põe a mesa e o personagem diz comer tudo isso. Isso pra quebrar o ritmo dos versos colocando você, da linha seguinte, dentro do refrão. Olha só. Quando o eu lírico diz esse eu como você, a gente acaba levando pelo sentido sexual por assimilar que ele tá conversando com uma identidade feminina. Mas ao mesmo tempo não há nada na letra da música que esclareça que a gente tá falando de fato sobre uma mulher. O que eu quero dizer é que o Eu Como Você, do Caetano, é um jogo sobre a exaustão de um aspecto de consumo. E é a insatisfação ao ter tudo isso, olha o trocadilho vindo, empurrado o goela abaixo. É no momento em que você vê o Eu Como Você, como sexual, que você precisa virar os olhos pro título da música. Você não entende nada. Eu falei tudo isso porque, curiosamente, na época muita gente também não entendeu a ironia do ponto de vista de como era gostoso o meu francês. Uma das principais reclamações do Nelson Pereira dos Santos foi que os brasileiros acabaram sentindo empatia pelo europeu. E ainda assim, continuaram enxergando o indígena como outro, como diferente. Porque, por outro lado, dentre as interpretações das metáforas e alegorias, a gente cita como era gostoso o meu francês como um texto de resistência ao estrangeiro. Como uma tentativa de descolonizar a visão do brasileiro ao representá-lo como nativo e o francês como uma ameaça externa. O que tava totalmente ligado ao contexto do início dos anos 70, em que o Brasil se dividia, exilava os seus habitantes pelos anos de chumbo e trazia a tal da Coca-Cola pelo milagre econômico. Como o próprio diretor disse, o fato de situar a história no século XVI não invalida a análise do choque cultural entre duas culturas em estágios diferentes. Ou, mais precisamente falando, de um ponto de vista econômico, do choque entre dois povos, um subdesenvolvido e um desenvolvido. Esse choque tá ali pela presença dos indígenas e a presença antagônica do francês. Afinal, esse personagem é completamente mau caráter, que, por ganância e individualismo, acaba cavando a própria cova ou assando a própria carne, nesse caso. Pois na história, o francês abre mão da sua chance de fugir dos Tupinambás ao ir atrás de um tesouro dos indígenas e matar o cara que ia ajudá-lo pra ficar com as riquezas. Essa visão tóxica do estrangeiro é uma outra tentativa de reforçar o ponto de vista nacional da obra, subvertendo o material do Hans Staden, que sempre descrevia o indígena como um selvagem agressivo e pecaminoso. O Nelson Pereira dos Santos, ao fazer o filme do lado dos Tupinambás, digamos assim, quer principalmente desconstruir essa antropofagia violenta, vingativa e desumana construída pelo Staden em seus relatos. E pra fazer isso, pra mostrar o significado do processo da antropofagia literal, ele usa a ironia de trazer elementos de uma antropofagia cultural. Olha como o filme é recheado de intertítulos com frases de colonizadores e exploradores do século XVI, cujos textos em tela são incondizentes ao que a gente tá vendo na história. Um exemplo disso é uma narração em off de uma carta de um francês, que descreve os indígenas como selvagens violentos e os europeus como grandes homens civilizados, quando na verdade a câmera vai nos mostrando o oposto. Mas ao ver-se livre, deitou-se a correr e jogou-se ao mar, afogando-se. Isso tudo que é dito culturalmente também expõe como o pensamento europeu vinha a menosprezar as tradições dos indígenas do Brasil. Os textos dos colonizadores descrevem os banquetes antropofágicos como um puro canibalismo sádico e vingativo, isso quando não apelam ao dizer que é uma heresia e uma ofensa ao Deus católico. E pra também ironizar com isso e chocar com a antropofagia literal, o Nelson Pereira dos Santos encerra o filme valorizando o ritual e seu significado, mostrando que os Tupinambás adquiriram sim o conhecimento de artilharia que eles queriam do francês. Nesse filme, o Nelson Pereira dos Santos progrediu a tradição da antropofagia modernista da melhor forma possível, sintetizando cultura e história em significados atemporais. De como percebemos o estrangeiro e como querendo ou não, no fim a gente está preparado pra assimilar o seu conhecimento ao nosso. A questão, como dizia o Oswald, é tupi or not tupi. É se enxergaremos ou não nós mesmos, se vamos realmente somar o externo ao interno. Como era gostoso, o meu francês nos ensina uma lição valiosa sobre passado, relativismos e costumes. Ele cria uma alegoria perfeita pra mostrar o que a gente aprende e como lidamos com esse conhecimento. Como diz a primeira linha do Manifesto Antropofágico, só a antropofagia nos une, pois tudo que a gente aprende é resultado de um processo deglutível, assimilável e, por que não, gostoso. A antropofagia é minha e a antropofagia é sua também. E se a antropofagia é cultura, tudo é antropofagia. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se sim, curta e compartilha o vídeo e também se inscreve no canal e ativa o sino pra receber mais vídeos deliciosos como esse. Por aqui eu garanto que você vai encontrar um verdadeiro banquete de conteúdo sobre o cinema brasileiro. Trocadilhos à parte, eu também quero lembrar que você pode assistir Como Era Gostoso o Meu Francês aqui mesmo no YouTube. É só pesquisar aí o que você acha. Confere também na descrição os links e as recomendações de leitura que eu vou deixar. Tem bastante coisa bem legal sobre a antropofagia e sobre o filme também. E por fim, eu também lembro que você pode comentar aí alguma coisa, tanto a respeito do filme, quanto a respeito do vídeo. Eu novamente agradeço a sua atenção e até mais. Tchau, tchau.